O nicho de moda representa uma parcela significativa no e-commerce atualmente. E cada vez mais esse é um mercado que só tende a crescer no nosso país e assim, isso é fato. As pessoas aqui no Brasil, e eu me incluo como parte disso, são super inclinadas a consumir moda, seja por meio de lojas físicas ou lojas online. Você pode reparar, final do ano é oportunidade pra comprar roupa nova, aniversário é oportunidade, além de vários outros eventos comemorativos que marcam os dois semestres do ano, como festa junina e a chegada do verão, por exemplo. E agora, com o boom do comércio eletrônico, a gente tem visto uma demanda cada vez maior por roupas personalizadas e exclusivas, que muitas vezes não são encontradas no ambiente físico. E é aqui que entra a importância de se destacar no nicho de moda, oferecendo algo único e feito do zero. Então, se esse é o seu propósito, se você quer se diferenciar, você chegou ao vídeo certo. Hoje eu vou falar sobre como você pode usar aplicativos de design 3D pra criar roupas incríveis do zero e oferecer algo realmente original na sua loja online. E se ainda não tem uma loja online personalizada do seu jeito, eu vou te dar um presente mega especial. Eu vou deixar um link aqui na descrição em que você vai clicar pra abrir o seu site profissional de graça usando a plataforma de e-commerce da Nuvem Shop. É só clicar no link pra começar agora mesmo. Porque enquanto você vai entendendo sobre produção das suas roupas, você vai já também abrir no seu site pra ir deixando do seu jeito aos poucos. E aproveita, viu? Porque só com esse link você ganha um desconto especial nos planos pagos, caso opte por esse caminho. Mas dessa etapa a gente fala melhor na segunda parte do vídeo. Porque pra começar aqui eu quero falar dos aplicativos 3D. Primeiramente, o que é isso? Os aplicativos de desenho 3D servem pra criar modelos tridimensionais de roupas e acessórios diretamente no seu computador. Com esses apps você vai conseguir criar, visualizar e ajustar suas criações antes mesmo de produzir as roupas fisicamente. Você vai conseguir experimentar diferentes tecidos, combinações, cortes e estilos e tudo de uma forma virtual, economizando também tempo e seus recursos. E aí esses aplicativos você vai instalar no seu computador e usar pra esses objetivos. Mas ponto importantíssimo, vai ser essencial que você tenha um pouco de noção de como essas ferramentas funcionam, tá? Cada uma tem suas particularidades, então você vai precisar se aprofundar pra conseguir usá-las da melhor maneira possível. Então indo pras indicações de aplicativos de roupa 3D, eu separei duas ferramentas. O primeiro app é o Clô 3D. Ele é bem completo e te permite criar protótipos de roupas com simulações bem realistas. Com ele você terá a possibilidade de criar e ajustar padrões de costura, você vai conseguir visualizar texturas em tempo real e até simular o comportamento de diferentes tipos de tecidos no corpo, fora outras várias funcionalidades. Nesse Clô 3D você vai poder também trabalhar em conjunto com outros designers em tempo real. Então se você estiver criando uma marca do zero em conjunto com mais pessoas, o aplicativo te permite criar designs colaborativos. Falando de planos, ele tem planos acessíveis e teste grátis, tá? Pra mexer na ferramenta, caso você não tenha experiência, como eu disse, vai ser importante estudar um pouquinho e assistir tutoriais. O que eu te indicaria inclusive é quem sabe investir em um curso rápido sobre o aplicativo. Aqui no YouTube, por exemplo, no canal oficial da ferramenta tem vários conteúdos sobre o Clô 3D. E assim, eu pensaria da seguinte forma. Esse tempo de aprendizado pode ser de fato um investimento que vai te trazer retorno no futuro. É aquilo, o fato de você estar projetando suas roupas pra vender do zero, do seu jeito e com autenticidade, são pontos que vão posicionar a sua marca muito bem e com certeza vão agregar valor aos seus produtos. Agora, indo pra segunda opção, eu vou falar da Taylor Nova. Esse é o aplicativo mais acessível que você pode usar de graça online sem precisar baixar no seu computador. E dentro dele você vai encontrar funções interessantíssimas também. Ele não é um aplicativo tão completo quanto o anterior, mas é ideal pra você que pensa em começar com algo mais simples. O Taylor Nova permite que você simule o caimento das roupas e também você pode ver como cada peça funciona de acordo com as poses das modelos. E outra característica bem bacana é a possibilidade de salvar e exportar seus designs em formatos populares como o PDF, por exemplo. O que facilita super a produção física das peças em uma próxima etapa. E o melhor de tudo é que como o app é online, todo esse processo de design fica muito mais flexível e conveniente. Você pode projetar suas peças a qualquer momento e de qualquer dispositivo. E sim, é um pouco mais simples do que a opção anterior, mas é necessário que você se aprofunde um pouco também caso não tenha nenhum conhecimento técnico. Indo para as próximas etapas. Primeira, o desenvolvimento e costura dos produtos. Segunda, a escolha do seu canal de vendas e a divulgação das peças que você criou ali com tanto carinho. E para isso você vai precisar de um canal que sobretudo transmita credibilidade para o cliente. Porque pensa comigo, se você vai ter o trabalho de criar peças do zero, autênticas e exclusivas, vai ser muito importante que você venda essas peças mostrando para o mundo o valor de fato que elas têm. Mostrar ali que tem uma marca por trás, que é um conceito totalmente diferente, que é um conceito criado por você. E esse vai ser o combo para você se destacar. Então o melhor caminho vai ser a criação de um site profissional para chamar de seu. Que você possa inserir seu logotipo, colocar banners na página inicial, destacar ali as suas coleções, ter um site de fato que você consiga criar páginas para explicar o conceito da sua marca e, claro, mostrar também a qualidade dos seus produtos. E na plataforma da Nuvem Shop você garante tudo isso mesmo no plano gratuito. Você pode cadastrar quantos produtos quiser em cada item e adicionar descrições, fotos em diferentes ângulos e até vídeos. Tem um aplicativo na Nuvem chamado Wide, que você pode integrar também no seu site para essa funcionalidade específica de vídeo. Esse app vai te permitir adicionar vídeos em um formato bem parecido com as redes sociais, só que dentro das páginas dos seus produtos no seu site. Isso é super interessante para um e-commerce de moda, já que não tem como o cliente provar a roupa, né? Então ter esses vídeos com mais detalhes sobre a peça pode ser um fator, assim, crucial para a decisão de compra do seu cliente. Então minha dica fica aqui fortíssima para vocês. Adicionem esse app assim que possível. E não para por aí não, tá? A Nuvem Shop tem integração com o aplicativo de realidade aumentada também. Ele chama App AR. Adicionando ele ao seu site, você vai permitir que os seus clientes visualizem os produtos usando realidade aumentada. Então, assim, são duas ferramentas que podem melhorar demais o tempo de retenção da pessoa dentro da sua loja e que podem incentivar as pessoas a concluírem uma compra. Mas claro que isso é um extra, né? Antes, é importante que você adicione no seu site um layout que faça sentido com a identidade da sua marca e que você trabalhe com fotos profissionais das suas roupas também. Eu vou passar um exemplo de um site muito rapidinho que é referência aqui na Nuvem Shop quando o assunto é causar uma boa impressão no público. É a loja virtual de moda Shop M. Entrando no site, a gente consegue visualizar um layout profissional e a identidade da marca bem trabalhada. São cores mais cleans, percebem? Além disso, o site tem um menu bem organizado com informações claras. E descendo um pouco mais, a gente consegue ver também uma sessão com vídeos de modelos vestindo as roupas da marca. Fora isso, se a gente for olhar a página de produtos do site, dá pra identificar fotografias de qualidade. Eu vou abrir um produto aqui, ó, pra vocês verem mais detalhes. Olha só, excelente! Fotos da peça em vários ângulos, com uma modelo vestindo e, além disso, vídeos do produto naquele formato bem redes sociais. Então, não é só projetar suas roupas do zero. Pra se diferenciar, você precisa pensar na experiência completa do cliente. Escolha um canal de vendas profissional e venda o valor que a sua marca e as suas peças têm. Esse é o segredo pra se destacar no mundo online, que a gente sabe que está cada vez mais concorrido, principalmente aqui no segmento de moda. E aqui no final do vídeo, eu vou linkar um outro conteúdo em que você vai aprender como criar uma marca de roupas, que também pode te ajudar bastante nessa jornada, tá? Eu recomendo que você continue os seus estudos aqui pelo nosso canal. Nesse vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de criar o seu site de vendas com o link da descrição, porque só com ele você tem condições, assim, super exclusivas. Nos vemos muito em breve em um próximo vídeo aqui no canal. Até lá!